Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago hoje pra vocês um barrado em ponto aranha fácil para iniciantes, tá? Eu procurei trazer porque eu vejo pelos comentários muitas dificuldades quando emenda uma carreira com a outra e vira uma coisa só. Então, eu trouxe separadinho uma aranha da outra pra que quem estiver com dificuldade possa trabalhar de uma maneira mais confortável e de melhor entendimento. Então, esse foi o objetivo primeiro. O segundo é trazer também uma opção de material que é o barbante fido pra fazer bicos e barradinhos de crochê nos panos de prato. O pano de prato que eu usei foi o pano de prato rústico da Estilotex. Então, ele tem a cor cru. Olha como combinou com o barbante. Ficou muito bom. Ficou muito legal. E o barbante, ele tem outro tipo de vista, diferente da linha. Ele é encorpado. Ele fica bonito. Ele fica com aquele jeitinho de casa de vovó mesmo. É um barbante delicado. Procurem uma marca boa de barbante de três fios. Esse aqui tem o Tex 222. Pode ser que eu usei de uma marca. Pode ser que vocês achem uma textura um pouco diferente. Mas, sendo de três fios, gente, vai ficar super adequado pra esse tipo de pano e outros tecidos também, tá? Então, é uma opção que no custo-benefício fica boa. É uma inovação. E pra quem trabalha com vendas, é um ótimo custo-benefício, gente. É ótimo, ok? Então, eu espero que vocês gostem. O que eu fiz com o barbante, vocês podem fazer com o material da preferência de vocês, que vai dar o mesmo resultado dentro do que foi escolhido, né? Se for linha, ele vai ter uma vista. Barbante, vai ter outra. Se for a linha de polipropileno, outra. Mas a beleza do crochê não se perde por conta disso, tá? Então, muitos objetivos nessa aula. Espero que eu consiga tirar algumas dúvidas. E peço a você, divulguem o canal, por gentileza. Divulguem o vídeo, deixem o like. Se inscrevam, que é muito importante para a manutenção do canal aqui na plataforma do YouTube. Ok? Bora, então, crochetar? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Esse aqui, ele tem o tex de 222. Ele é tão bem torcido que parece uma linha, gente. Parece que eu tô trabalhando com linha, mas é barbante. Ok? A agulha que eu vou usar pra essa textura é essa daqui de 1,5. Ficou bem legal no meu ponto. O que que nós temos que ver primeiro? Como eu falei pra vocês na introdução, são múltiplos de 10 mais 1. Então, você pode fazer 41. Eu fiz 51. Fica uma contagem bem fácil. O que nós temos que ver pra começar o caseado, o lado certo, é que a última carreira, que vai ser esse acabamento aqui, ele seja feito do lado do direito. Então, vamos lá. Começa aqui pelo direito. Então, direito, avesso. Direito, avesso. Direito, avesso. Direito, avesso. Direito, avesso. Direito. Só que eu quero mais uma carreira. Então, a primeira carreira que vai vir aqui, ela tem que sair do lado do avesso, ok? Então, pra primeira carreira sair do lado do avesso, o que que vocês vão fazer? Se você quiser casear o pano inteiro antes de começar, vai valer este caminho aqui. A primeira carreira do lado do avesso, eu vou começar pelo lado mais largo do pano. Viro, subo e aqui sim eu faço a minha divisão. Quando eu fizer essa carreira aqui, o meu pano já vai virar pro lado do avesso, ok? Eu vou mostrar pra vocês, como eu fiz esse pano bem facinho pra iniciante, eu vou mostrar, inclusive, o começo do caseado. Tá? Então, quem caseia inteiro, ele começa por aqui, pelo lado mais largo, desce tudo, vira, sobe. E aqui, ele vai fazer a divisão dele. Como que é a divisão? Estão vendo essas marcações aqui? Essa marcação, quem explica direitinho pra gente, é a dica número 6. Ela aparece aqui no alto da página, num pontinho de exclamação. Vocês olhem lá que vocês vão entender por que que eu coloco essa caneta apaga quando eu passo a ferro. E vocês vão ver como vai ficar fácil a divisão do caseado, ok? Então, vamos lá. O começo do caseado, eu gosto de fazer desta forma aqui. Eu, primeiro, eu faço um furinho aqui na lateral do pano. Aqui, tá? Aí, pega a linha, dá o primeiro pontinho na agulha, e começa aqui. Pega aqui, na lateral. Duas correntinhas, e aí, eu pego aquele furinho que eu já deixei encaminhado, eu vou pôr aqui, ó. Passar a linha por dentro do pano. Fecho aqui com um pontinho, e aí, sim, eu começo a contagem do caseado. Como o pano é cru e o barbante também é cru, tá no mesmo tom, gente, tá a coisa mais linda. Eu vou de duas correntinhas e o ponto de caseado. Duas correntinhas e o ponto do caseado, ok? E aí, usa a dica número seis, como eu mostrei pra vocês. Quando chegar no último, vai fazer a mesma coisa. Vou desmanchar aqui pra gente fazer junto. Conferiu a contagem dos caseados, tudo. Vai fazer as duas correntinhas. Fura o pano também. Passa aqui, e vai começar o trabalho, tá? Nós vamos pra nossa primeira carreira. A primeira carreira, não tem na amostra, mas eu vou fazer aqui pra vocês, da maneira que vai ficar mais bonito. Eu coloquei um pontinho baixo aqui, pro meu acabamento lateral ficar bem bonito. Como eu tenho ponto baixo, eu subro quatro correntinhas. E dou o meu primeiro quadradinho. Se você não puser o ponto baixo, faça cinco correntinhas, ok? Aí, vai de duas correntinhas, prende aqui no ponto do caseado. Duas correntinhas e o ponto do caseado, ok? Fazendo ponto alto. É, vai assim até o final e na próxima carreira a gente já vai começar a trabalhar a nossa renda. Olhando aqui, então, fiz toda a carreirinha de quadradinho vazio. O último, nós temos que pegar bem na correntinha, tá? Não pega solto, não. Porque se prender na correntinha, ele vai ficar bem desenhadinho. E o nosso acabamento fica muito mais bonito. Ok? Aí, eu viro pra cá. E nós vamos para a primeira carreira. Eu procurei fazer esse ponto aranha com as aranhas separadas. Elas não vão se interligar. Porque é justamente pra ajudar quem tá com dificuldade em entender o processo da renda da aranha, tá? Então, aqui, pontinho baixo, quatro correntinhas. E agora, nós vamos fazer cinco quadradinhos vazios. Um, dois, dois, três, quatro, e cinco. No sexto, eu coloco um quadradinho cheio. Como que é o quadradinho cheio? Dois pontos altos aqui e um aqui. Tá? Fica um total de quatro. Dois dentro e dois aqui fora. Agora, de uma aranha para a outra, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos vazios. Eu vou fazer os meus nove e já venho conferir junto com vocês. Vamos conferir. Quadradinho cheio que a gente tinha feito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, outro quadradinho cheio. E vai dividindo assim até o final. Quando chegar no final, tem o que eu chamo sempre de simetria. Se nós começamos com cinco quadradinhos vazios, nós vamos terminar também com cinco quadradinhos vazios. Ok? A orientação que eu sempre dou para todos, em todo tipo de barrado, seja ele fácil, seja mais complicado, é confere esta carreira que é a base do desenho. Porque ela estando certa, vai tudo certo. Mas se caso a gente se distraiu e contou errado, nós vamos perceber daqui umas duas ou três carreiras. E aí tem que desmanchar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, quadradinho vazio. Dois, quatro, seis, oito, nove, quadradinho cheio. 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 E lembra o que eu falei? Se eu comecei com cinco vazios, eu tenho que começar, terminar também com cinco vazios. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o nosso canto, tá? No final da aula eu explico detalhadamente como que eu trabalho a conta do canto, tá? Agora nós vamos para a terceira carreira. Nossa terceira carreira, aqui na beiradinha, então olha, pontinho baixo. Eu gosto de colocar esse pontinho baixo porque o canto fica mais desenhado, tá? Mas tem pessoas que eu conheço que falam, ah, eu não gosto. Então, é escolha, gente. O que é legal no crochê é que a gente pode escolher o jeito de fazer. E outra coisa, não existe certo, não existe errado. Existe o jeito de cada um crochetar, tá? O que, existem as regras que eu sempre falo, mas isso aí do decorrer das aulas eu vou sempre reforçando as regras do crochê. Uma delas é a simetria. Então, vamos lá. Cheguei aqui, eu vou colocar um quadradinho cheio antes. Só que aqui, em vez de dar duas correntinhas, eu vou colocar três. Venho aqui e vou fazer também um quadradinho cheio aqui. Então, o que que começa a acontecer? Essa área de nove quadradinhos vazios, nesta carreira agora, vai ficar com sete. Querem ver? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Quando eu faço sete brancos, sete vazios, perdão, eu vou, já cheguei aqui. Aonde eu vou fazer um quadradinho cheio antes. E um, dois, três correntinhas, um depois. E aí, eu vou fazer a carreira inteira e volto conferindo junto com vocês. Ok? Vai ficar este desenho aqui, nesta carreira. Esta carreira aqui, eu ainda recomendo dar uma contadinha, porque a partir daqui, não tem mais, assim, possibilidade de erro, tá? Então, ficamos com quatro quadradinhos vazios aqui e fizemos a abertura. Dois, quatro, seis, sete, 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 abertura. E dois, quatro, igual ao início, tá? Daqui pra frente, tendo essa contagem certinha, agora eu mostro apenas um motivo e você não vai errar mais. Se caso, errou em alguma coisa, desmancha, tá? Desmancha, refaz, que o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Então, agora, vamos lá. Três quadradinhos vazios aqui no canto. Quando encosta neste quadradinho, nós vamos fazer outro quadradinho cheio aqui. E vamos agora fazer a primeira parte da teinha da aranha, que eu falo que são as pernocas. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós não fizemos três aqui, nós vamos pegar na do meio, na segunda, e vai fazer um ponto alto. Mas façam presa, do jeito que eu fiz aqui, porque aí não vai andar, ela não sai do lugar, tá? Fica bem fácil de fazer. Cinco correntinhas de novo. Passa aqui. E faz o quadradinho cheio. Agora, nós vamos fazer cinco vazios, e aqui vai repetir. Não esquecendo de colocar um ponto alto aqui, preso na segunda correntinha. Antes de começar a próxima carreira, sempre dá uma passadinha de zóio, não custa nada, se todos estão com o ponto alto colocado, tá? Isso é uma conferência visual que a gente tem que se habituar a fazer. Então, vamos lá. Essa carreira, um, dois, três, quatro, ou cinco, se você não fizer o ponto baixo, e aqui no canto eu vou ficar com apenas dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Venho aqui, do lado do ponto alto, e vou pegar na correntinha, e vou fazer um ponto baixo. No ponto alto, eu faço outro ponto baixo. E na próxima correntinha, outro ponto baixo. Tudo preso, por quê? Vai ficar mais bem desenhado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Venho aqui, quadradinho cheio. Eu vou fazer mais uma, pra quem nunca fez esse pontinho baixo preso na correntinha, vai se sentir mais seguro, tá? Agora, vão ficar três quadradinhos vazios. Um, dois, e três. Então, vamos lá de novo pra sequência. Um quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vem aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Olha aqui, na correntinha, ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo. E na correntinha, ponto baixo. É só isso, ok? Porque aí, na próxima carreira, vai ficar fácil, porque em vez de três, nós vamos colocar cinco pontos altos, ok? Olhando tudo, olha, sempre três, entre uma aranha e outra. Agora, nós vamos pra última carreira, que é de abertura. É, é aonde vai ficar com cinco pontos altos. É, só pra, pra, pra constar, né, nas informações pra vocês. Essas pernas que faz a aranha, eu já fiz até com, agora nós vamos por cinco, sete pontos baixos, nove pontos baixos. Já fiz vários modelos, né? A mais comum em bico de pano de prato é nessa quantidade que eu estou fazendo com vocês. Mas existem vários modelos, tá? E hoje também foi a minha preocupação em não juntar uma com a outra, porque essa última carreira, ela se confunde, né? Se funde. Não teria esse aqui. Então, eu quis fazer as aranhas separadas, que é justamente pra vocês entenderem o motivo sozinho. Depois, eu quero fazer uma outra, saindo outra aranha daqui, entre o meio dessas. Pra vocês irem pegando gradativamente o processo da confecção dessa renda. É maravilhosa, gente, é usada em muita coisa. Agora, de sete, nós vamos pra nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, deixa eu aumentar, porque eu vou fazer só uma, porque agora tá fácil, né? Nós vamos pegar uma correntinha antes, primeiro ponto baixo. Agora, vai trabalhar os três que já estão prontos. Um, dois, e três. Então, já estou com quatro, venho aqui e coloco o quinto ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha como fica legal essa carreira. Vai fazer um quadradinho cheio aqui. Um vazio. Outro cheio. E esse segundo cheio que eu estou fazendo aqui, ele já é da próxima aranha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos lá. Vai pegar uma correntinha antes. A segunda, a terceira, a quarta, e aqui vai pegar esta aqui, formando cinco pontos baixos, ok? A partir da próxima carreira, nós vamos começar a recolher as pernocas dela, tá? Coloquei na mesa pra vocês verem, tá? É exatamente a metade do motivo que eu tenho aqui já confeccionado com vocês. O que que nós vamos fazer agora? E sempre precisa, quando a gente começa a diminuir, um pouco da nossa atenção, ok? Porque até então, a gente tá abrindo. Agora, vai começar a fechar. E como que fecha? Vai aumentar de novo os quadradinhos vazios. Três, quatro. Olha o que que nós vamos fazer. Nesse quadradinho cheio aqui, ele vai virar um vazio. Aqui, eu vou colocar um ponto alto preso, dois pontos altos preso, e o terceiro ponto alto preso também. Tá? Então, eu faço um quadradinho cheio em cima da perninha anterior. E o que que acontece aqui com as correntinhas? Elas reduzem também. Dois, quatro, cinco, seis e sete. Ou seja, eu estou fazendo igual a esta carreira. Então, quantos pontos baixos vão ficar aqui? Apenas três. Um. Dois. E três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e vou colocar esta, este ponto alto preso. O segundo ponto alto preso. O terceiro. E o quarto. Tá? Então, ela vai se fechando. E agora? Um, dois, quadradinho vazio. O que que vem agora? Um, dois, quadradinho vazio. E agora? Um, dois, quadradinho vazio. Ficam três quadradinhos vazios aqui. E de novo eu venho com este processo aqui. Um, dois, e três. Tá? Então, a novidade, né? Pra quem tá pegando a aula pra melhorar essa técnica do ponto aranha, é fazer o quadradinho preso, igual a carreira aqui de baixo. Aí vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Quantos ficam? Um, três pontos baixos. Opa, fugiu o foco. Três pontos baixos aqui. Um, dois, e três. E assim vai até o final. A atenção é que entre uma e outra, três quadradinhos vazios. Passando o olho, tá? Todos eles finalizados aqui. Ok? Agora nós vamos pra esta carreira aqui, que vai ter a colocação do ponto alto igual nós colocamos aqui. Então, quantos quadradinhos vão ficar aqui no canto? Vai aumentar mais um. Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Nós temos um e dois aqui no canto da carreira anterior. E agora vai abrir o terceiro, no canto, tá? Lá no meio vai dar mais. Aqui a mesma coisa, a mesma coisa que eu mostrei bem devagar pra vocês na carreira anterior. Nós vamos refazer. Um quadradinho cheio aqui, preso nas correntinhas. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, não tem três pontos baixos, eu vou no meio e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Três pontos altos presos. Um, dois, três e quatro. E aqui, já tá diminuindo. E vai abrir aqui para cinco quadradinhos vazios. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e cinco. E aí, faz este processo aqui, novamente. Dando uma olhadinha, olha, tá? Todos aqui com cinco quadradinhos no espaçamento entre um trabalho, entre um motivo e outro. Nossa próxima carreira. Nós vamos começar, então, com um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. Um. Dois. Opa, peguei no lugar errado. Sempre na junçãozinha do ponto. Três. E quatro. Aqui, nós vamos prender mais três pontos altos, igual foi feito até agora. A única coisa é que quando a gente fez essa carreirinha aqui, olha, que era dos dois quadradinhos perto um do outro, A gente deixou três correntinhas. Quando é o fechamento, a gente coloca apenas duas. Porque vai vir aqui apenas um quadradinho cheio. Então, a gente já coloca aqui o espaçamento certo. E isso ajuda a estabilizar o nosso trabalho. Vocês vão ver na próxima carreira que ele vai ficar todo estabilizadinho. Essa daqui é a penúltima carreira do motivo trabalhado, tá? Depois, na aranha, só vem mais um e a gente já vai pra parte do acabamento. E a última carreira aqui da aranha, né, ela é bem facinha, porque vai ser só o quadradinho vazio. Então, fica bem fácil de executar aqui. Isto aqui é o que tem que sair mesmo, porque aí ele imita bem essa parte aqui, tá bom? Vamos lá, então, quatro aqui e no, da separação de um motivo pra outro, sete quadradinhos vazios. Ok? Tudo feitinho, quatro aqui no canto também. E agora, nós vamos finalizar a aranha igual a esta carreira. Como eu falei anteriormente, é, do motivo trabalhado, é a última carreira que vem agora. Então, o que que nós vamos fazer? É como se estivesse fazendo a primeira. Nós vamos começar aqui com cinco. Cinco quadradinhos aqui. Um. Dois. Opa. Dois. Três. Perdão, esqueci de contar o três, são quatro. O quinto tá aqui. E aqui, entre um quadradinho vazio e outro, por isso que nós colocamos apenas duas correntinhas, a gente faz o quadradinho cheio. Aí, vão vir nove quadradinhos vazios e fazer o cheio aqui também e em todos os motivos que vocês estiverem fazendo. Olhando o trabalho todo, então, olha, na direção. Ok? Como que tem que funcionar o nosso raciocínio? Se eu pus aqui, abaixei uma carreirinha aqui, eu faço igual aqui pro desenho ficar centralizado. Então, nós vamos agora fazer uma carreira de quadradinho vazio e aí fazer um acabamentozinho simples pra enfeitar o nosso barrado de crochê. Ok? Eu não fiz o bico separado aqui, que é justamente pra vocês treinarem e verem também a beleza de se colocar apenas uma aranha e acabar com um barrado simples aqui. Então, vamos todos fazer mais uma carreira de quadradinho vazio e a gente já retorna fazendo o acabamento. Carreirinha feita, agora vamos pro acabamento. O acabamento, cada um pode fazer do jeito que preferir. Quem gosta de fazer picô, pode fazer picô, mas como eu estou buscando um trabalho fácil e simples, eu não vou fazer picô aqui. Eu vou fazer pequenas argolinhas feitas com quatro correntinhas, só isso. Vocês vão ver que vai dar uma graciosidade aqui, vai dar o acabamento pra não ficar acabado de forma reta, né? Sem acabamento nenhum, mas fica bonito também. Ok? Eu gosto sempre, né, que eu posso pôr picô, eu ponho e colocaria aqui também. Bem, mas vamos para o simples, vamos para o fácil, ok? Então, eu vou fazer quatro argolinhas, quatro correntinhas, perdão, e fecho a argolinha com ponto baixo, só isso. Quando eu retornar aqui com vocês, eu já vou trazer o arremate da linha no canto e vou trazer também a contagem, porque que é múltiplos de dez mais um, tá bom? Retorno já já. Cheguei aqui na última argolinha, corta a linha aqui com um pouco de folga pra ficar mais fácil de trabalhar, fecha bem aqui, pega uma agulha de tapeceiro que você consiga passar a linha com tranquilidade, seja a linha que você estiver usando. Hoje, nós estamos trabalhando aqui na aula com o barbante de três fios, tá? Pra gente ir conhecendo a textura do barbante. O que que eu faço? Eu tô muito longe da bainha, então eu vou arrematar a linha aqui em cima mesmo. Eu vou esconder o fio dentro do ponto alto. Então, eu dou um nozinho de segurança aqui, pra não ficar só aquele nozinho onde a gente corta a linha. Então, a gente dá mais um, isso vai deixar o nosso crochê bem fixo. E agora, a orientação sempre, nunca cortem a linha perto do nó. Tragam ela mais pra dentro, aqui ela tem que ser no trançado do ponto alto, olha aqui como é que eu vou fazendo. E quando chegar distante, né, pelo menos um quadradinho do nó, eu aí sim, eu vou poder cortar a linha. Porque o nó não vai desmanchar e a minha linha tá bem presa. Cuidado com essa mocinha aqui, que chama tesoura, elas não se conversam muito bem quando se trata de crochê, tá? Então, eu vou agora arrumar o pico aqui na mesa, o barrado aqui na mesa, e nós vamos reforçar a nossa contagem. Linhas arrematadas, ainda não passei a ferro, tá? Ainda não tirei a marquinha aqui, mas é o que eu vou fazer em seguida de passar a contagem pra vocês. Então, vamos lá, nessa belezinha desse trabalho. O método que eu uso, né, que a gente chama de método arte aos quatro ventos, ele, a primeira coisa que faz, ele ignora essa parte aqui. Então, não se preocupem com o canto, deixa ele quieto aqui, esquecendo. Eu me preocupo com esse ponto aqui, que é a primeira, é a base do trabalho. É onde tá perto aqui que eu vejo a ponta do trabalho. Então, deixa aqui. E eu conto até um antes da próxima base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui não foi o número um, aqui também é número um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso já mostra pra mim que os múltiplos são de dez. Porque de uma base a outra, a um antes da outra base, eu consegui o número dez. Aí eu vou pro outro lado do trabalho. O que que eu faço do lado de cá? A mesma coisa, eu ignoro o canto. E como que eu parei a contagem? Eu parei aqui. A simetria pede pra gente fazer os dois lados iguais. Então, pra fazer o último motivo, eu preciso de um. Então, os elementos obrigatórios começam a partir do último motivo. Então, pra deixar o desenho, ele tava assim, ó. Ele fez assim, depois fez assim, ele começou aqui. Então, eu tenho que fazer o último terminado aqui. Então, daqui aqui foi dez e aqui eu preciso de um. Então, um é obrigatório. O que que eu faço com o canto? Via de regra. Via de regra. Às vezes muda, tá? É metade. Pelo menos metade disso aqui tem que ser jogado pro canto. Então, a primeira tentativa que a gente faz é trabalhar com a metade. Um, se são dez, eu vou jogar cinco pro lado de cá, né? Então, eu tava aqui. Aí, eu jogo um, dois, três, quatro, cinco. E jogo cinco pro lado de lá. Sem piscar. Por quê? Porque os dois cantos tem que ser iguais. Se você definiu cinco pro canto de cá, você define cinco pro canto de cá. Aí, o desenho fica assimétrico. Então, os elementos obrigatórios são esses. Canto direito, canto esquerdo e o último motivo. Aí, eu somo tudo. Quanto que dá isso aqui? Dá onze. Certo? Quem concorda comigo, levanta a mão. Onze é igual a dez mais um. Vocês concordam o que é dez mais um? Olha o múltiplo aqui. Dez mais um. Então, eu vou trabalhar com múltiplos de dez mais um. E o meu desenho, ele vai ficar cinco aqui, né? Cinco no canto de cá. Depois vem dez. Depois vem dez. Depois vem dez. Depende do tamanho do ponto de vocês. Aí, entra um aqui pro último motivo. E vem mais cinco aqui. E o meu trabalho fica perfeito. Por isso que eu falei. Ou façam quarenta e um. Ou façam cinquenta e um. Ou façam sessenta e um. Que vai dar certinho o trabalho de vocês. Ok? Então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter ajudado na construção do ponto aranha. É um dos clássicos do crochê. E eu gosto de trabalhar com ele em diversos modelos. Porque ele é muito lindo. E vai ajudar muito vocês em todos os trabalhos. Ok? E tentem conhecer o barbante de fio três. Pra fazer barradinhos no pano de prato. Fica a coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Tá? Então, muito obrigada. E até a nossa próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho